Oi, meninas! Chegamos em Campos do Jordão. Ai, meu Deus, felicidade. Gente, vamos iniciar um vlog pra vocês. Hoje é dia 19, né? 19 do 10. Acabamos de chegar, né, Ana? São cinco já? Não, quatro e pouquinho. Quatro e pouco. Cinco horas. É, Papis está junto. Papis falou. Deixa eu citar vocês. Estamos só os casais. Não! Só os casais, eu, Papis, Mames e Celso, em Campos do Jordão. Então, chegamos hoje, dia 19, na quarta-feira de tarde. E vamos embora no sábado, após o café da manhã, a gente acha. Porque a gente veio pra aquela festa da tia e da minha mãe, né? Festa da família. Da família. Então, a gente veio para a festa, mas aproveitamos. O Papis está de férias. Então, aproveitamos e demos uma estendida na viagem. Campos do Jordão. E minha filha convidou. Eu e Papis, né? Adoro, adoro. Aproveitamos também pra comemorar nosso aniversário de casamento. Como a gente não viajou na data, que era dia 12 de outubro. A gente aproveitou e já conciliou tudo. Então, a viagem do nosso aniversário de casamento. Com a viagem aqui pra Campos do Jordão. E aproveitando, né? O aniversário da tia da Mames. Isso aí. E ainda trouxe... O sogro e a sogra. É, então, olha. E a gente tá, gente. A gente tá hospedado no hotel Boutique Dom. E o nosso quarto é um do lado do outro. A Mames tá no 11 e a gente tá no 10. E a Mames tá no 10. Vamos fazer um tour pelo quarto? Bom, gente. Então, antes de iniciar o vlog, já peço pra vocês o quê, Mames? Dá aquele like. Se inscrever no canal. Ação no seu nome de notificações. E nos seguir no Instagram. Mônica da Ana Zolini. E Ana da Ana Zolini. Bora conferir? Mames já está aqui. Ela não vem no quarto, tá? Ai, gente. Olha eu aqui, ó. Eu não sou... É, no pacote não vai a Mames, tá? No pacote não vai a Mames, né? Aí ficaria mais caro. É mais caro. Muito mais caro, né? Olha que... A gente adorei. Já vou sair no colchão também. Gente, é um hotel bem moderninho. Jesus. É um hotel bem moderninho, assim. Ele é rústico, mas ele tem uma... Né, pai? Ele é moderno. Mesmo sendo rústico, ele é moderno, sabe? Olha que fofo. Tudo de... Isso aqui é tijolinho, né? Tijolinho aparente. Tijolinho aparente. Ah, já viram. Ai, meu Deus. Não tem problema. Esse vlog já vai sair depois, mãe. Pode ver. Ó ela com medo de mostrar. Esse vlog vai sair depois, porque a gente já chegou tão mal. Bom, aqui a cama. Bem bonita e chanha. Com esse apoio para a cama. Aqui o lustrezinho na lateral. Uma maquininha de café Nespresso com um chocolatinho de boas-vindas. Chazinhos. Aqui o frigobar. É, esse aqui acho que paga, né? É tudo pago. Esse sim. Se você quiser pegar... Eu aqui, ó. É. Aqui o banheiro. Ai, o banheiro é a coisa mais fofa, gente. Eu adorei o banheiro. Ó. Aqui tem um espelho papo ali atrás. Tá louco, é grande. Ó. Aqui de madeira, aqui com a pia, né? É, lindo. Ai, gente, os produtinhos são da L'Occitane. Já gostamos. Já gostamos. E aqui tem uma mesinha de apoio, né? Nós até tomamos uma água quando nós fomos, ó. Tudo assim, fit. Gente, tomamos água, tá, meninas? É, iniciando com a água. É, iniciando com a água. Depois os drinks. E aqui, gente, ó. Essa é a sacadinha. Nosso quarto aqui do lado, né? Aqui tem essa sacadinha. E tem esse campinho com... Bem gostoso pra... Pra tirar umas fotos, hein, Nhi? Ah, pra comer, pra tomar um vinho. Ó, um balancinho. Pra tirar um balancinho. Ah, eu adorei. Muito gostoso. Bem aconchegante esse hotel. Já gostamos bastante, ó. Aqui a vista. Muito bom gosto. A minha filha e o meu gênio tiveram. Muito bom gosto. Está a 15 graus, inclusive, ali. Tchau, tchau. 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 Ai, modelinho, ele também não está incluso no café. Não, não está incluso no café, porque eu falei que a mamis não estava no quarto, né? Ela não vem no quarto do hotel. Olha que fofo esse café, gente, com os ursinhos sentados. Não, ursinho, papos e mamis. E agora é hora do cafezinho, né? O meu é calabresa com queijo gruyere. Celso pegou, o que é, tipo um pãozinho, feito de peru com mussarela? Acho que é mussarela. E a mamis pegou um de abobrinha, porque ela é fitness. Abobrinha com o que, mãe? Não sei, com queijo também, né? Ah, abobrinha com requeijo. Eu peguei um esponhinho duplo. Ó, gente, esse pastel do Maluf, gente, Kevin, é bem conhecido aqui. Bem típico daqui, tem que vir. Mas a gente já acabou de tomar café, então a gente não vai aguentar. Eu vou comer o doce, o salgado. Mãe, mostra seu look. Primeiro dia, a gente... Bom, gente, a gente chegou de viagem, né? A gente está com o look que a gente veio de Curitiba. Primeiro eu saí de Curitiba, estava chovendo e frio. Depois esquentou. Na escada estava calor, agora ficou frio de novo. Então eu estou com esse look, que é aquela calça da Amaro, que é do outro viagem que eu adorei. Eu achei muito boa essa calça. E fez sucesso, do São Paulo, o Mami Cisou. Só que eu mudei, eu estava com o futuro naquele, hoje eu estou com o tênis. Eu mudei, já mudei. Está mais confortável, né? E aí coloquei essa blusinha da Zara, caneladinha, no LUT. LUT, né? Sim. E esse casaco que eu joguei por cima, que eu adoro, da Zara, que agora eu cheguei e estou com frio. Então eu joguei esse casaco e estou com frio. Que agora está quantos graus aqui? Está, aqui está quase frio. Acho que 13, né? 13 graus. Eu estou com essa bolsinha que estou estilhando aqui agora, da Arezzo. Hum, uma pratinha. Pratinha, pepes. Vai mais para lá, anda, é a mandada. Ai, nada. Aninha. Sim, eu estou com a necessidade. Eu passei um calor no carro, mas aí agora eu troquei e agora esfriou. Agora esfriou. Com uma camisinha, uma camiseta da Insider Top, de preta. Aí coloquei por cima de coletinho da Zara, de tricô. Minha calça de churro. É, só estou mostrando, depois eu vou subir. É neveio branco da Zara, que eu vou mostrar para vocês. E vim com essa bolsa, foi a bolsa que eu trouxe para a viagem. Gente, vou repetir ela todos os dias. É uma bolsa. Mas para a gente sobe, vai? Vai. Música... 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 Olha lá, eu caminhei a Fifi Campo do Jordão Gente, tem muita loja fofa, viu? Olha E dá vontade de comprar em todas as lojas Dá vontade, gente A gente vai fazer um provador aqui Eu vou fazer um provador daqui a pouco aqui, viu? Tanta coisa legal Tem um monte de loja de casais Gente, a gente amou uma tão linda aqui Aqui tá fechada Acho que não é um sinal pra gente não gastar É, vamos mostrar a camisa Gente, olha só essa loja linda Amei, olha essa camisa também Bem vibe zara Olha esse beijo de zebra, branco com rosa Eu também gostei desse casacão Eu também gostei desse casacão É aqui no centrinho, né? Capivari É Tudo lindo próprio O meu prato, só olha só um polvinho Flambado pelo chefe Prato do Celso Vieiras com ovos Isso E um fendutinho com molho de limão Tchelo Que legal Agora é a hora da sobremesa Gente, a gente tá no restaurante Fala, Celso Ludwig É Aqui em Campos do Jordão, obviamente, né? Mas só reforçando E agora a Mamis vai pedir a sobremesa de frutas Hum, chique E o Gerson que tá atendendo a gente Ele é muito querido Se vocês verem aqui, podem pedir pra ser atendidos por ele Porque ele é sensacional, né? Ele vem e fala as coisas e a gente acaba comendo o que ele quer É, gente, ele vendeu todos os pratos É, ele é ótimo Só que para diminuir aquela gordura toda É tipo um ácido, né? Tem tudo na gordura gordura Tá vendo, Júlia? Por isso que eu tenho que comer a fruta Por isso que Mames foi Depois que Gerson falou Eu tô... Ela se convenceu a comer a fruta Flambada Manhã de manhã é só o quê? Abacaxi É, café da manhã é abacaxi Gente, não tá, gente, aqui no restaurante Já vamos com o abacaxi, né? Fechando o restaurante, né? Como sempre Os últimos... Os inimigos do fim Tá com essa... Atendendo a gente super bem, né? Nossa, gostei Adorei A cara do Paps, Paps chocado O Paps vai deixar os milhões dele Que necessário Pobre Juninho Até o filófilo Tá, tá Esse exemplo eu vou fazer só com os senhores Também não é para a palavra da menina Tá bom Tá bom Essa aí é exclusiva Exclusividade A sobremesa existe três conceitos Do que a gente precisa Técnica de preparo E WW ponto do Gerson, né? Ah, na hora Essa aí foi Adorei Adorei Segue o Gerson Você não acha do caramelo Mais queimado Ou mais tradicional? Qual que você quer, Pé? Você escolhe, morena Mas eu quero... O que você acha melhor? Tradicional Um tradicional, eu acho que é Vamos no tradicional, então É o que manda Iniciar com a manteiga Essa manteiga aqui é sem sal, tá? Sensacional Olha, Gerson Esses céus não dava Agora vamos brincar aqui com a manteiga Gerson, agora está complementado Na receita Agora incorporou o chefe, né, gente? Caramba, hein? Depois a gente recebe bem a manteiga Agora vamos entrar Com açúcar cristal Com açúcar cristal refinado É o melhor pra fazer isso, tá? O que vai amargar aqui É o toque do limão Que você vai pra tirar o... O doce De cartilizar o açúcar Vai renovar Renovar os votos Depois de aprender a sobreviver Vou ter que aprender aqui, ó Isso Segunda-feira só vai falando, ó Mano desafiado Olha, não sei Eu vou até comprar a garrafa de conta Ficou cristalizado E agora? Como é que a gente vai tirar o cristalizamento? Tá, fácil Tá, fácil? As primeiras a gente entra com limão A acidez do limão vai... De cristalizar Ah, é? Nossa, tá bem fácil Tá aprendendo aqui, Fim, velho? Isso, fácil, fácil Assim, sem perigo nenhum Olha, Fim, é uma digestão Gestão Vai durar bem Essa casa é justa Então, agora é só... Cozinhar o abacaxião Deixar ele bem... Moranguinho agora? Morango Agora o caldo vai começar a ficar todo morango vermelhinho, né? Ah, é? Que ele vai liberar a sua piedade do morango E vai liberar o caldo, né? Tá pedindo os pratos que ele vai falando, ó E vai indo Vai indo Ele vai vir Ah, esse aqui é muito bom E a gente vai, né? Ó, Gerson Mostrando seus truques Porque a fruta é sensível também Ele não deve machucar muito com álcool nem com conhaque, né? Vou dar mais uma aqui na cara aqui Tá bem cheiroso Vamos fazer um showzinho Tira uma foto Maravilhoso Gostei, ó Maravilhoso Arrasou, gente Arrasou, hein? Arrasou Obrigada Obrigada Ai, que lindo Começando o cafezinho da manhã Já pedindo uma saladinha de frutas Um iogurte feito aqui no hotel Que parece ser bem gostoso Suquinho de laranja Papos e mames aqui Mames pediu um suquinho de melão Tá chegando, o moço tá trazendo ali É tudo Eles têm um cardápio E daí eles vão falando o que você quer E você vai escolhendo Eles trazem aqui na mesa Celci, deixa eu dar um bom dia aí Oi Chegou o cestinho de pães Papos pediu bolo de banana Muito bom E eu pedi um de maracujá Esse é umelete com alho poró e queijo, né? É E aí, mãe, tá fácil? Gente, a vida não tá fácil Eu achei Não vou conseguir, né? A gente tá com medo de tudo Olha aqui tudo, gente Gente, é porque eles vão falando Você fica com vontade de comer tudo Eu já quero comer tudo Mas vou comer tudo, tá, gente? E não tô de almoçar Quando almoçar Já vou tomar o café Junto com o almoço Tá aqui, ó Agora chegou o croque monseiro Ai, gente, olha Acho que a monseiro é uma dama É o que tem logo em cima, gente Muito bom Ovo, ovo duplo Ovo bolinho Não, são dois pães Tem um ovo e com creme embaixo Gente, hoje, quinta-feira Viemos fazer um passeio muito legal Vé que a Toscana Tem que reservar pra vir aqui E a reserva é só feita depois do pagamento, né? O pagamento tem que ser antecipado A gente achou super lindo aqui É muito o clima da Toscana Então a gente ama esse clima de, né? De vinho De um lugar arejado Muito lindo lugar Um ambiente lindo Gente, é maravilhoso aqui Assim, a gente não comeu Nem fez nada A gente acabou de entrar, né? Mas assim, eu acho que vai valer muito a pena Vai Então, como falamos Tem que reservar Tem música ao vivo Olha a vista E eu vou mostrar pras meninas a vista E um pouquinho do local E as comidinhas e tudo mais Então a gente vai passar aqui O dia, né? Porque funciona do meio-dia À seis horas da tarde E nós vamos ficar até às seis E de quinta a domingo, tá? Não são todos os dias Então a gente deixa pra vocês Depois do contato aí Dos locais que a gente foi pra vocês Pesquisarem, né? Caso queiram vir Quando virem ao Campos de Jordão Mamis, mostra o seu lookinho A gente veio com calça igual Quer dizer, eu coloquei, mamis Não, igual não Calça da cor igual, né? O outro de hoje Então a camiseta tinha cropped Da Zara Que até minha filha falou Mãe, compra Gostei Ela é uma maré fininha A calça é da Rene Cargo, né, mamã? Tênis é da Zara A jaquetinha eu trouxe pra mais tarde Da Rene Minha bolsinha prata da Arizo E os meus acessórios são da Isla Bracelete Os anéis Colares E o brinco Tudo isso lá E o óculos raibã Hexagonal É raibã É o hexagonal, né? Hexagonal, é E o óculos raibã E o óculos raibã Ele foi E o óculos raibã E o óculos raibã Se inscreva no canal. 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 Já tomamos café, saímos do hotel, viemos aqui no parque Amantiquir. Muitas seguidoras nos indicaram vir aqui. Falaram que a vista é linda. Ótima para tirar fotos. Mas hoje, gente, está chovendo, mas hoje, gente, está chovendo e friozinho. Então, não sei se vai render fotos. Só se já pegou o Edochivo lá no carro, ainda bem que a gente tinha. Está apresinando esses estão aqui na frente. Mas a gente está na trilha, né? Vários pontos ali, né? Vários pontos ali para tirar foto. E é isso. Vamos mostrando para vocês um pouquinho aí do nosso passeio. Casal? Oi? Oi! Gente, assim, eu acerto demais nos looks para fazer passeios. Calça, pantalona e couturna para fazer trilha. Anda 2 quilômetros. Entramos no labirinto. Entramos no labirinto. Ai, Celso, eu não gosto disso. Gente! Tem que voltar. Mãe, está errado. Está errado? Vamos para lá. Ele não dá para passar. Vamos lá. Estamos montando o próximo lá. Aqui, Miguel, para cá. Está lá? Está. Gente, Maria. Oh, my God, look. Celso, fale para seguidoras, seguidores, onde estamos? Não, para falar sério. Onde a gente está? Estou entre rios. Não, desculpe. Dois rios. Gente, olha esse afuso tactável. Dois rios. Papis feliz? Vai comer? Eu estou feliz que eu vou comer. Eu também. Gente, é muito fofo o restaurante. É que está o tempo bem fechado hoje. A gente saiu lá do parque. A mãe de Kiri veio para cá. E está fechado, mas a gente resolveu sentar aqui fora. Uma mesinha bem bonitinha, aconchegante, com muito verde. E agora chegou já a entrada. Está todo mundo querendo comer e eu estou querendo filmar. Mas é o couver, né? Então veio o pãozinho, uns patezinhos, azeitona, manteiguinha, queijinho. E é isso, bora comer mais uma vez. Gente, pedi o bacalhau queijo do Jordão. Bem tradicional e que estava com vontade de experimentar. Celso pediu o bacalhau ao forno, né? Ao forno. E o meu chegou. Está vendo? E o da mãe é o bacalhau que nunca chega. Mas chegou. Ele trouxe, olha. Eu vi que ele trouxe. Ele nunca chega, mas o meu chegou agora. E Papis, como não come peixe, foi no quilé. O que é o seu? Os 15 queijos. Não, 3 queijos. 3 queijos, 2 queijos, 2 queijos. Eita, tomei café de seta. Pode tomar. Eu estou filmando o meu, gente. Olha lá. Hoje não coube a sobremesa, então optamos para o cafézinho. Após o almoço e vieram uns mini docinhos ainda. Pode mudar aqui. Agora estando só eu e Celso aqui no Centrinho. Chegamos na Bada e em Bada e tomamos uma cervejinha. Um show, né? Peguei um cristal e só se pediu pão. Ipa. Ipa. A Papis e Mames estão vindo. Eles pararam no hotel para dar uma descansadinha. E a gente veio olhar umas lojas. E quando está vindo, daí daqui a pouco vamos tentar mostrar uma lojinha para vocês também. Gente, olha quem encontramos aqui em Campos. Joetão, queridora, amarela, com o meu. Vamos lá. Eu adorei encontrar sozinha. Viola, nós estamos felizes mais ainda. Continuem. É um filme maravilhoso. Tons de uva. Muito bom. Pode ser. Manda bala. Manda bala. Manda bala. Manda bala. Porque está ótimo. Eu sempre escolheu. Eu sempre escolheu. Eu sempre escolheu. Está meio folgadinho aqui. Meio, né? Não. Fica à vontade. Casa tudo sua. Fica à vontade. Nós vamos dormir aqui. Me saudade. Pediu uma moquequinha. Moquequinha. Veio os acompanhamentos, arrozinho, farofinha da casa e o que é isso? Que é um purezinho de banana? Mano está feliz com o prato dela. Ela pediu um risoto de funghi. A gente, só nós estamos comendo agora, porque os meninos comeram lá na Badem Badem, né? Na hora está de dieta. Aham. E a gente ficou, a gente só almoçou, a gente não comeu mais nada. Então. Dá o teu presente. Tá bom, então. Com vontade. Obrigada. Então, eu e mamis viemos comer aqui no hotel, no Dom. E é isso. Bora comer. Vai comer. Bem pouquinho. Bem pouquinho, meu filho. Se fizer, você pega. Falei que era bom, o restaurante do hotel. Saindo de Campos do Jordão, né, Papas? É. Papas. Opa. Celso, dirigindo. Eu e mamis aqui atrás. Bom, então, hoje é o grande dia, né? O dia da festa. Hoje é o grande dia da festa, gente. E vocês estão ansiosos para saber o look da mamis. Olha. Muita gente perguntando. Vamos ver que acertou, hein? É, gente. Nós estamos, agora são 10h15. 10h15. A gente saiu agora do hotel. Qual o horário previsto para chegar em São Paulo? Meio de e-mail. Meio de e-mail. Então, a gente vai chegar, já vai almoçar. E depois, eu e mamis, estamos na missão de encontrar um salão para fazer um cabelo. Porque o nosso cabelo está uó. E a gente não trouxe secador de cabelo. Esse secador de hotel não seca cabelo. Não seca nada. Cabelo que não é liso, gente. Só seca cabelo liso esse secador de hotel. Então, não vai ter como. A gente vai fazer, pelo menos, uma escova. Uma escova. Ou prender, fazer qualquer coisa. Só para dar um jeito no cabelo e maquiagem, a gente vai fazer nós mesmos. Então, é isso. Vamos mostrando para vocês um pouquinho do dia. E fica ligadinho aqui no vlog com a gente. Aqui é um vídeo de lojinha. Coisa verde. Estamos no Empório Frutaria aqui na Oscar Freire. Né, mamis? Olha, que delícia. Vamos comer algo mais de leves. Como temos festa hoje. Vamos esperar para de noite. Então, a gente vai comer um bolzinho aqui com camarão. A mamis pediu um de atum. E o papis pediu um de minhom. Porque ele não come peixe. Não come peixe. E aqui a gente já veio outra vez. É bem gostoso. É bem gostoso. E aqui a gente já veio duas vezes, eu acho. Duas vezes aqui. E depois vamos ver se a gente consegue achar um salão por aqui. A gente já está falando, gente, mas sem condições. Muito cara. 300 reais para fazer um penteado. 350. Sem o lavado. Então, não vai rolar. Não. Gente, aqui é meu mundo. Se eu pudesse, eu comprava todos os wheyes possíveis. Eu amo essas coisas naturais. É aqui nesse Empório Frutaria. Tem muita coisinha fitness. Bem nessa pegada mais natural mesmo. Esse whey da Essential. Está precisando 200. Não. Esse aqui é 380. Mas esse é maior. Tem os menores por 200. É bem carinha essa marca, gente. Mas eu acho, assim, muito gostoso. Tem essa pura vida também, que eu já ouvi muito falar. É o whey também. Mas tem outras coisinhas. Tem granola. Tem várias coisas da marca. Uns suplementos. Uns vitaminas. Gente, essas garrafinhas são muito chiques. Eu queria comprar, mas... A maior está custando 225. E a de 650 ml, 200. É legal porque você toma... Você já vai continuar certinho se está tomando por dia, né, Diago? Eu achei linda. Essa pink está maravilhosa. Todas as cores estão bonitas, né? Ai, olha essas pastinhas de mim. Essa make de nuts. Gente, chegou o nosso drink. Eu e o meu irmão pedimos um gin. É. Um gin. O tradicional, com pepino e limão siciliano. Olha que lindo. Passa, né? Para, né? Claro, a gente vai comer light, mas o drink não pode brincar, né? Só para comemorar, né? É. Então, elas estão aqui no gin. E a gente está lá. O que é que eles estão lá? Sim. Na vida, tudo é equilíbrio. Pois é, é o que eu falo. Eu vou tomar o meu drink e não vou comer só primeiro. Ou vou comer só primeiro. Ou não, hein? Ou acho que não posso seguir nesse plano. Eu pedi um bowl. Eu e o Sal, nós pedimos o mesmo. O de camarão, vem quinoa, purê de banana da terra, brócolis. Não lembro mais o que. Mas é bem bonito. Na mamis é o de atu, também não lembro. Acho que vem... Acho que é pepino, né? Mãe, rabanete, avocado, cúcula e mais alguma coisa. É. E do pavis é de minhão com arroz negro, né, Rai? E abacaxi, abocada e quinoa. Quinoa. É. Gente, seguidora Thaisa Freitas indicou pra gente aqui o Sense 543, perto do nosso hotel. Ainda bem que a gente conseguiu. Eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no Instagram e ela foi super querida. Várias seguidoras me mandaram indicações, mas esse era mais perto do nosso hotel. E é isso. Vamos fazer o penteadinho agora. Tchau, tchau. Gente, vou mostrar pra vocês o meu look aqui antes de entrar na festa. Tô aqui no hotel. Tô com medo de não dar pra mostrar pra vocês detalhes, né? Porque às vezes é aquela luz muito amarelada e escuro. Não dá pra ver nada. Então vou mostrar aqui antes de sair de casa. De casa não. Antes de sair do hotel. E ignore a bagunça, porque a gente chegou, só abriu as malas e começou a se arrumar. Enfim, essa é a minha escolha. Eu acho que não é novidade pra vocês. Esse vestido aqui, na coleção nova da Zara. Eu mostrei um provador e me apaixonei por ele. Achei ele muito bonito. Bem sofisticado. Acho que vai combinar bastante com a festa. Coloquei ele com um sapatinho de strass e laço pra fazer esse mood, já que tem esse laçarote aqui de cinto. Correntinha riveira. Meu brinco de lacinho. Minhas pulseiras. A bolsa tacou a Mames. Eu ainda não peguei, mas é uma bolsinha preta. Quando eu pegar, eu mostro pra vocês. E eu passei um iluminador corporal, que dá um glow, um pouquinho de cor, da Skelte. Já mostro pra vocês. Gente, esse iluminador que eu passei, ele é uma maquiagem. Não é aquele que dura por dia, sabe? Ele tem duração de 12 a 24 horas. Gostei bastante. Achei que ficou bem bonito. É que aqui na luz não dá pra vocês verem direito. A luz tá péssima, ó. Acho que assim dá pra ver. Ele não dá muita cor. Só dá um glowzinho mesmo, sabe? Achei que ficou bem bonito. Gatíssimo. Mames prontíssima para a festa da família Deusa. Quem acertou? Que era o vestidinho azul. O vestidinho azul, ó. É o vestidinho azul. Gata. Que detalhe. Tá, meninas, ó. Quem acertou? Deusa, cara da riqueza. Maravilhosa, cara da riqueza, amiga. A gente se inspira dessas mulheres maravilhosas. Maravilhosas. Olha, eles chamaram o Silvia e cantam a Riqueza, José. Música 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 Pra você, nessa data querida, tantas felicidades, tantos anos de amor. Todo mundo é bem, eu sou ninguém, eu sou de cada um e todo mundo é bem também. Tchau, tchau, tchau. Tô fazendo vlog da viagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Loja da Havaianas aqui na Oscar Freire, hoje é domingo, vamos embora, depois do almoço e viemos dar uma passeadinha aqui. Eu só não vou entrar, gente, porque eu já entrei algumas vezes nessa loja, sempre que eu venho aqui na Oscar Freire eu entro na Havaianas, mas ela é enorme. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho